Olá pessoal, sou José Luiz, vamos hoje para a nossa quinta aula do curso de Microsoft Excel. Quem não acompanhou as primeiras aulas vou deixar na descrição, não reparem na minha voz que eu estou um pouquinho rouco, ou bastante. Hoje a gente vai treinar um pouquinho do que a gente aprendeu até aqui. Vamos montar um sistema e essa vai ser a primeira parte de um sistema completo. No final a gente vai criar um completinho, mas essa aqui vai ser a primeira parte dele. Nós vamos pular aqui a linha 1, vamos direto para 2, onde nós vamos definir aqui como produtos, no A2. Aqui vai ser o QTD, aqui vai ser o total e aqui vai ser o total final. Por exemplo, pessoal, nós vamos definir ali um produto, eu vou colocar aqui TV, vou colocar uma marca aqui desconhecida, que não existe na verdade. TV, vou colocar 40p de polegadas. Vamos supor que essa TV aqui, ela esteja custando aí 1.845, não precisa colocar ponto, não precisa colocar vírgula, a não ser que você vai colocar os centavos. Você coloca ali agora no final, vírgula e os centavos. Quantidade, o cliente vai levar duas, uma para a sala e outra para o quarto. Aqui no total, nós vamos colocar uma fórmula que a gente já aprendeu. Nós vamos, antes disso, aqui como é o valor, nós precisamos definir, eu já vou definir aqui a coluna inteira como moeda. Qualquer valor que você jogar ali agora, ele já transforma em moeda, ok? Bom, aqui também, vamos colocar a fórmula, igual quantidade vezes valor ou valor vezes quantidade, eu vou colocar quantidade vezes valor. Olha lá, então se a pessoa for levar duas TVs, né, ela vai pagar aí, né, em cada uma 1.845, que no caso vai dar 3.690. Mas de repente o cliente lembrou aí que ele quer levar uma para pôr no quarto de hóspedes, por exemplo, ou no quarto da sogra, né, vai saber. Vamos colocar lá, vamos colocar 3 e ele já recalcula aqui para a gente, ó, tá? Vamos colocar aqui um outro produto, colocar aqui um fogão. T.J.H. Esse fogão, ele custa aí, é, 985 e 36 centavos. Olha lá, já transformou em moeda. Ele vai levar 2. É, e agora nós vamos calcular o total novamente. Igual quantidade vezes valor. Ou valor vezes quantidade, né, como eu falei. Tanto faz. Esse cliente também, ele vai levar um celular. É, open. Lembrando que eu não estou usando marcas conhecidas, né, para não dar aí nenhum probleminho. Esse celular open, ele custa 658 reais. Ele vai levar 4. Então, igual quantidade vezes valor. Olha lá. E aqui no total final, né, nós vamos somar este, mais esse, mais... Opa, não é mais. Coloquei asterisco de vezes, né, multiplicação. É, mais. Mais. E, beleza. Então, esse cliente, ele vai gastar aqui, é, 10.137,72. Tá? Vamos criar aqui também, para a gente treinar, né, um total produtos. O que seria o total produtos? Quantos produtos o cara vai levar, né? Então, é igual. Agora é só somar aqui, né, as quantidades. Opa, mas de novo. Este, mais este, mais este. Ele está perguntando aqui de uma correção. Não sei porquê. Ah, tá. Já sei porquê. Coloquei um mais aqui no final, que não precisava. Belezinha, ó. Então, esse cliente vai levar 9 produtos. E vai pagar aí, 10.137. Bem bacana, né, ó. Então, eu vou criar aqui, uma linha mesclada. Onde eu vou colocar, sistema de vendas. Vou selecionar aqui a tabela toda. Vou criar aqui, a janelinha, né, com todas as bordas, né, como aprendemos aí na outra aula. Vou renomear a planilha. Sistema de vendas. Vamos colocar uma cor. Vamos também colori-la. Olha lá, vou deixar assim. E aqui, para ficar bacana, eu vou colocar tudo preto. Depois, se for colocar mais um produto, é só, né, tornar essa linha aqui branca. E também, né, todas as bordas. Muito fácil, né, então, com isso que nós aprendemos aí, já conseguimos aí criar um sistema básico aí de vendas, né. Lembrando que a gente vai melhorar bastante esse sistema aí nas próximas aulas. Mas já está aí, já deu para ter uma boa noção, ok? Bom, então, não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, inscrever no canal. E a gente vai ficando por aqui. E eu vou deixar também esse arquivo aqui na descrição para vocês poderem baixar. Ele completo e ele também para você poder digitar as formas. Então, é isso aí e valeu! E aí